Música Salve, salve caros amigos pescadores Hoje está um domingão fechado, abafado Eu estou às margens do rio Muzambo Andar um pouco para o meio do mato Escutar a passarinhada cantar E vamos fazer aquela pescaria de lambari Na isca de liluia Vamos sair batendo A água ainda está muito fria Mas os lambari já estão mais ativos Hoje se a gente pegar uns pratos bonitos Vai um frito para casa Faz tempo que eu não faço aquele frito de lambari Vão comigo, vamos ver se vai ter emoção E rabão vermelho na parada Vamos abrir a metade desse bruto Aqui para nós ver se tem capotinho para nós pescar O bicho duro, é só um copinho mais duro que tem para as concretas Ele é feito em solo argiloso A servata tem bastante Mas está molinho esse copotinho ainda pessoal O copotinho ainda está molinho O copotinho está molinho ainda Olha Está aí, boa pescar Pessoal Já arrumamos nossa isca Agora nós vamos começar a pescaria Parece que o lambari está bastante ativo Nossa, pescaria que a gente gosta de fazer Vamos pescar com uma vara telescópica Sem chumbo Com um copotinho de cupim A isca de hoje Capotinho de liluia Sem asa Capotinho está molinho ainda Mas o lambari não resiste essa isca não pessoal Pessoal Vou mostrar para vocês Como é que isca Capotinho No anzol É o marceigo 8 O copotinho está molinho ainda Não sei se vai dar para vocês verem Ele está molinho Tem que fisgar no gogózinho dele aqui No anzol é da ponta fina Para não explodir ele Se explodir ele Ele some Fica na nuquinha dele Ou no gogózinho Dois no marceigo 8 Olha como é que fica Aí joga lá O lambari não existe Ó Joga lá Quer ver a corrida dele É só afundar uns 20 centímetros De capa Ó Só baitela Só bruta mesmo Ó 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 Olha que lambari bonito Platão ravo vermelho Olha a torta bambu Olha o tamanho Olha Galera do seu clubrizão Gordo, mas gordo Olha Uhul, baitelo Uhul, pessoal Olha Vem cá Hum Mais um bonito Uhul, mais um Opa, mais um Tudo bonito, ó Bicho bom, olha que beleza Lambari Hum Uhul, baitelo Uhul, baitelo Opa, olha que lambari bonito Opa, olha que lambari bonito Um baitelo Ó, olha que lambari bonito para levar o zambari e os tico-tico de longe percebe a Quireira, ela está rodeando o saco de Quireira. Eu vou, eu vou pôr ali, eles vão vir comer aqui pertinho, querê? Ali onde que eles estão, ali, beirando o saco de Quireira, ali, ó. Como é que eles percebem ali o saco de Quireira, ali, ó. Eu vou pôr na estrada ali, vocês vão ver o que eles vão vir comer ali, quer ver? Essa internação que é boa, que eu gosto. Vem aqui, vem aqui, ticozinho. Quer ver? Ó. Eles vão vir aqui comer, quer ver? Eles percebem de longe as coisas. Olha lá, ó. Eles vão vir ali comer a Quireira já, já. Tá quase enterrando a nossa frita. E a câmera mais perto aqui. Olha lá. Posição aqui, não deixa a câmera muito na lateral. Pra vocês verem. Vou sentar mais de lado aqui, quer ver? Ó. Olha cada lambariho bonito. Tô quase inteirando o meu frito. Tô com o balde de risco de cá. Pessoal, eu não falei pra vocês que os tico-tico iam vir comer a Quireira, ali, ó. Ele ficou rodeando, rodeando, meio ressabiado. Agora tá ali. Já, já, vem o outro. Eu só ando de dois em dois. Ó. Uhul. Baitela. Cada lambari. Cada prancha. Gordo, 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 gordo. Deixa eu mostrar o tico-tico comendo a Quireira que eu coloquei ele pra ele pra vocês verem aqui. Deixa eu sair devagarinho aqui, quer ver? Pra ele não espantar. A interação que eu falo com vocês que é boa é isso, ó. Ó lá, eu pus a Quireira. Ele tava beirando, ela tava dentro do saquinho. Falei, eu vou pôr aqui que ele vai vir comer. Não deu outro lá, ó. O outro tá lá em cima da árvore, meio ressabiado. E já é dessa também. Essas interações que eu acho espetacular, pessoal. A gente tem isso à nossa volta todo dia. A gente não presta atenção. Olha que coisa linda. Bonito demais, né não? Não vou a tava pesca. Não vou a tava pesca. Pessoal, meu frito tá pronto. Vou pegar a saideira, tá? Já peguei mais de duas dúzias. Ó, a saideira agora. Ó, uma saideirona mesmo, bruta. Ó, que saideira caprichada, pessoal. Uma saideira bruta mesmo. Chega. Já peguei o que eu precisava. Chega. Aí, ó. Já peguei mais de duas dúzias. Já dá pra um frito. Tá uma beleza. Pescaria, quando tá bom, você evita exageros. Pega só um frito. E tá de bom tamanho. Esse lugar lindo, maravilhoso. Que é o Rio Muzambo. Município de Divisa Nova. E tá com pouca água. Faz muito tempo que não cai uma gota d'água. Faz uns cinco meses que não chove. É isso aí. Pessoal. Como a gente tá sempre conversando. Eu sempre falo pra vocês. Eu sou tilapêro. Gosto de pescar todos os peixes. Mas a minha paixão é o lambari. Foi o primeiro peixe que eu peguei. E tenha certeza que a maioria de vocês também foi um dos primeiros peixes que pegaram. É uma pescaria nostálgica. Uma pescaria romântica. Sempre esses ribeirão de água calma. Cheio de vida no seu entorno. A gente tá pescando aqui. Hoje tá um dia meio abafado. Os passarinhos não tão muito agitados. Mas quando tá de sol. Você escuta. Dezenas. De passarinhos cantando no mesmo tempo. Vários sons diferentes. É uma interação muito boa. Por isso que eu gosto de ficar nessas beiras d'água. Pescando. Curtindo essa natureza maravilhosa. Não tem nada melhor que uma pescaria de lambari no meu entender. Valeu pessoal. A saga continua. E as pescarias não param. Seja o peixe que for. Nós estamos aí sempre. Sentados nesses barrancos de rio pescando. Um abraço de coração a todos vocês. Muito obrigado por estarem sempre comigo. Até a próxima pescaria de algum lugar do nosso sul de Minas. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.